SINCRONICIDADE SINCRONICIDADE Flash in the Night, fechando o último sincronicidade, Secret Service. Teve também Expo 2000 com Kraftwerk, Hey Boy, Hey Girl, The Chemical Brothers, The Rockefeller Skank com Fatboy e Slim. Essas foram as preferidas do DJ Wing. Essa coisa de Slim só lembra o chaguinho, né? Slim. Responsável pelo texto, nosso querido João Neto, DJ Wing, montagem de bloco DJ Karpov. Apresentação e produção, eu, Cesar Filho. Olha, o programa fica por aqui, bom demais ter tido a audiência de vocês, a atenção de vocês nesses dois anos de sincronicidade. Enquanto existirem ouvidos que queiram estar antenados, informados e bem apurados, programas como esse, como Sincronicidade, haverão de existir, certo? Aguarde, o programa vai voltar em uma nova frequência com um novo nome, tá certo? Até a próxima, como eu digo sempre, valeu galera. Ah, e um beijo na família. Até a próxima, como eu digo sempre, está apurado, informados e bem apurados. Programas como esse, como se acessar, a vontade de falar da galera. Responsável pelo texto, nosso querido João Neto, DJ Wing. Vontagem de bloco DJ Karpov. Apresentação e produção, Cesar Filho. Vontagem de bloco DJ Karpov. Apresentação e introdução, Cesar Filho. Responsável pelo texto, nosso querido João Neto, DJ Wing. Vontagem de bloco DJ Karpov. Apresentação e produção, Cesar Filho. Enquanto existirem ouvidos que queiram estar antenados, informados e bem apurados, programas como esse, como Sincronicidade, haverão de existir. Programas como esse, como Sincronicidade, haverão de existir. Enquanto existirem ouvidos que queiram estar antenados, informados e bem apurados, programas como esse, como Sincronicidade, haverão de existir. Enquanto existirem ouvidos que queiram estar antenados, informados e bem apurados, programas como esse, como Sincronicidade, haverão de existir. Valeu, galera! Na Cidade Verde, o sucesso! 1,3, uma sequência de Miami, mixada pelo DJ Vaguinho. Última sequência, com certeza, última sequência do Densidade. Bom, pra finalizar o programa, os DJs, os nossos DJs. Bom, a gente já agradeceu a todos os DJs que participaram do Densidade durante esses 10 anos e agora pra finalizar, os DJs oficiais do Densidade. DJ Paulinho, as considerações virais. Calma, Paulinho, eu sei que você tem que chegar no Densidade. Tudo bem, vamos lá, rapidinho. Vamos lá, DJ Paulinho, vamos lá, fechou a lei. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que acompanham a gente esses dois anos. DJ Paulinho não pega aqui no Densidade, né? Enfim, chegou, né? O último. Chora, gente! Chora! Chora! Chora, gente! Chora! E mandar um último desaluz aqui. Bom, pra finalizar, então, manda os últimos desaluzos e fala. Ao Ita, ao Anderson, ao Ildis, toda a galera que curtiu o Densidade. Toda a gente com a gente, certo? Uma luta com a galera de Timon. Pra finalizar, fala aí da festa. E daqui a pouco estaremos no Atlantic City, após o show, né? E amanhã na fan house, em Timon. Tá legal, então. DJ Lupec, suas considerações finais? Don't Stop e Albara, acabou a Densidade. Tá certo, tá certo. DJ Vaguinho! Ô, DJ Vaguinho! Quer finalizar alguma coisa? Vamos lá, pra fechar. Eu quero parabenizar minha punhada e eu quero também dizer o seguinte, que eu quero... Ela é um discurso desse music. Exatamente. O Paulinho disse que a galera que acompanhou durante dois anos, vai acompanhar ali dois, e a galera que me acompanhou durante dois dias. Tá certo, então. Entendeu? Sim, Daniel. E lembrando que vem a inauguração da bota Fly Back Kalahari. Entendeu? Como é o nome da bicha? Fly Back, rapaz. Fly Back Kalahari. Fly Back, ó, Daniel. Fly Back Kalahari, dia 24 de novembro. Uma super boate. O que faltava em Teresina vai ter... O que faltava em Teresina vai ter na boate. Com certeza. Valeu, então... Esperamos o DJ juntos. Acaba a Densidade aqui, mas vai continuar o show de mixagem na boate Fly Back, ok? Aqui, DJ. Fala aqui, não. Vamos ver só, fala bem. A DJ, vem aí a Fly Back Kalahari. Uma boate de nível internacional, com três DJs atuando ao mesmo tempo. Além de DJs convidados, os DJs residentes são eles três, né? DJ Vaguinho, DJ uma cabeça de manga. O Paulinho, e o DJ Lupec, né? Que já é consagrado, esse dinossauro do Dance Music, que é o Iensei, né? Essa corra de louco. E os DJs vão ser convidados de São Luís, de Imperatriz, de São Paulo, enfim. Vai ser uma loucura, o que faltava... E a inauguração veio o DJ de fora. Que é a surpresa, que é um dos DJs mais atuantes do Brasil, né? Que o DJ tá contratando por uma fortuna de cinco mil reais. Corra de louco. Tá bom, então, seu tchau. E obrigado. Foi ótimo esse último dia com você aqui. Quer dizer, nosso último dia do programa, a gente vai continuar, nós duas, né? Com certeza. Que você realmente, você é um DJ, literalmente. Jack Daniels, também conhecido como Tio. Tio, é um bico doce, aqueles lagartos grandes. Não, meu, tô fora. Tá limbona. Ô, bicho. Ok. Vamos lá, mais alguém quer dar um tchau ou não? Quer dar, Johnny, um alô pra alguém, não? Dá, dá alô, Johnny, dá alô, 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 dá alô. Tá certo, então. E a minha quer aniversária das duas irmãs dele, as duas irmãs. Tá legal, então. Bom, galera. Tchau, Daniel. Daniel, um beijo. Daniel, você é lindo, você é maravilhoso. Tá certo. Um prazer, galera. Daniel, você só perde pro cabeça. Foi um prazerzaço, galera. Nesses dois anos que eu estive à frente da cidade, valeu. E a gente se encontra por aí. Não, eu tô com vontade de chorar, realmente, viu? Só vou chorar porque o Flamengo ganhou de 4 a 0 do Vasco. Valeu, Mengão. Bom, valeu, Terezina. Ganhou. Valeu. Tá bom, cala a boca aí. Tá bom. Valeu, valeu por tudo. Obrigado, gente. Um abração, a gente se vê por aí. Valeu, um abraço. Fui! Fui! Fui!